Eu tenho que falar, eu tenho que dizer o que eu sinto Eu tenho que falar sobre minha vida como eu vejo O seu reino no topo foi curto tipo um leprechão Eu tô dentro do jogo, o futuro é o cabal Na minha opinião, o problema do rap nacional É que todos os caras querem ser igual o Mano Brown O Brown é foda, mas é um só, tipo o Big foi Eu sou uma continuação, tipo um filme dois Nunca tive boy, cheguei e ninguém disse oi Cara pra bater, rap na TV meu time pois Vagabundo, viagem demais, é muita gig o mundo Red quem faz, pergunta pra Iggy Defendo minha meta, tipo Dida, até fica Diggy Fica tipo Diga, VIP tipo Diddy Como eu tô rimando, ligue, fale, flow em Zig Zag Sucessor natural, tipo Zig Marley Deixa o falador tendo piripaque Tudo isso de quilate, só pro meu relógio, tic tac Ré, eu chuto rabos, e eu cuspo dardos Ré, eu caço zoom no alvo, tudo pato Seu rap é muito chato, e eu tô puto fato Quer competir com o C4, mude de trabalho Eu carrego São Paulo, tipo Muricy Ramalho Chutando rabos é o C4 Obedece o tio Cabal já pro seu quarto Chutando rabos é o C4 Obedece o tio Cabal já pro seu quarto Obedece o tio Cabal já pro seu quarto Chutando rabos é o C4 Obedece o tio Cabal já pro seu quarto Resta seu quarto é uma homenagem ao Big Papa A.K.A. Frank White Rest in peace Só os fortes sobrevivem Não tem vez pro fraco Quem manda nessa porra C4 Só os fortes sobrevivem Não tem vez pro fraco Quem manda nessa porra C4 Relaxa e toma nota Enquanto eu vivo só anota Eu chego quebrando vidro com o time pro na porta Acende o hidro Prende a fumaça e solta Aprende tipo um livro A gente tá de volta Dando tapa nas putas Dando tapa na cara Dando tapa na xuxa Dando tapa na mara Com a rapa na pista Ou com a cara na capa Do jornal na revista É o Cabal não para Eu faço música pros fãs Não faço para as mães Música jovem Que porra é Malu Magalhães E a Maísa sequestro E deixo ela em casa na brisa Agora ela é a chapada da Guimarães Já sei Vão falar que eu sou todo errado De falar essas coisas Mas foda-se Eu sou levado pelo flow Chega no meu show pra ser carregado Levado a caminhão Não sou o Big Eu sou mais pesado Não fica puto Porque eu fiz meu legado Eu viajo o mundo Você tem seu visto negado Você fala muito Puta papo de viado Eu nunca pousei pelado Assunto encerrado Eu sou uma combinação De lobão e chorão Eu vivo a louca vida Mas não vivo em vão Você sabe quem C-A-B-A-L Andando nessa porra Desde a sexta série Só os fortes sobrevivem Não tem vez por fraco Quem manda nessa porra C-4 Só os fortes sobrevivem Não tem vez por fraco Quem manda nessa porra C-4 Só os fortes sobrevivem Não tem vez por fraco Quem manda nessa porra C-4 Só os fortes sobrevivem Não tem vez por fraco Quem manda nessa porra C-4 Não tem vez por fraco C-4 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma